E aí galera, estamos chegando na Martins Engenharia aí, beleza? Beleza. 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 Bom dia Engenheiro Sidney. Cinco anos aí que recebemos o patrocínio da Martins, né? Sempre estamos vindo aqui. Três vezes por mês, mais ou menos. Com o Denilson aí, Pichão aí, com o Lucas. Patrocinando, então estamos agradecendo, Engenheiro. Quer falar uma coisa? Não, obrigado. Nem cantar nada. Nem cantar. Vamos para a próxima. Valeu Engenheiro. Obrigado aí.